Fala galinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês, e agora eu vou falar aqui da fabricante First, empresa nacional de quadros de mountain bike, quem já conhece, e esse é o Atmos que vocês estão vendo aqui, a nova versão 2019, então o que mudou basicamente foi o seu grafismo, não houve mudanças geométricas, não houve mudanças de peso, o canote continua sendo 27.2, porém estou mostrando aqui uma apresentação conceitual pra vocês do quadro, se poderem ver aí, ele é aqui na opção vermelha, um tom brilhante, ele também dispõe da versão rosca, então assim, manteve aí a sua excelência, a sua qualidade, quem conhece o quadro sabe que ele é um quadro muito bom, é uma versão tapered, acabamento interno, garantia de quatro anos, sendo um ano na pintura, três anos na pintura, então um quadro que vale um investimento, e aqui embaixo a gente tem uma tonalidade azul na versão fosca, tá, então você pode ver aí com mais detalhes o quadro, como que fica a tonalidade fosca, olha que legal o grafismo, como é top, lembrando que esses quadros, eles possuem tamanho 15,5, 17,5, 19 e 21, as cores são azul, o vermelho, o verde, amarelo e eles põem aqui no cantinho esquecidinho aqui o laranja, tá, tem aí a disposição pra vocês, lembrando que o peso do Atmos é de 1,7 kg, tá, é um quadro focado em XC, compreensão, uso mais agressivo, é um quadro que vale aí cada centavo investido. MaxBike SP, a sua bike shop na internet.